Easy life, just stuck in it, you're alright Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece o dele? E eu sou a Sueli E esse é o canal casazinho mais top do Brasil, galera Tamo junto, como de hoje se fala, hein? Garota super assustadora dos animes Mãe de engraçado do Anime do Bertha Bertha, nosso amigo Bertha Vocês estavam pedindo bastante Bertha E a gente sempre traz pra vocês, beleza? Só conteúdo de qualidade É isso aí, meus amigos Então sem mais delongas Já deixa o like pra fortalecer a gente E ativa o sininho Pra não perder nada Então, bora mais um vídeo Bora, meus amigos Esse Bel aí, mano Ele tem um, meu, né? Não pode, né? Deus é Nelly O cara é seu filho Passou O cara é seu filho É meu. O cara é sua vida Agora não posso falar Se ele disse Se ele disse Se ele disse Agora é seu filho Ele disse Ele disse O que é isso? Toma Caraca Biscaturete É Caraca 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 E aí E aí E aí Oi, o que é que você está? Eu estou me sentindo desse jeito, mas a gente já está dizendo que está falando do jeito. Você vai me ensinar a ela? Aira me ensinar a ela, não é? Aira me ensinar a ela, tem que se ensinar a ela. Eu já estou falando com a ela. Você está falando do jeito. O que é isso? Meu Deus O que é isso? O que é isso? O que é isso? É medo, mano Você é doido O que é isso? É O que é isso? O que é isso? O que é isso? eita vai ela é doida eu acho que ela é um bicho que vida a saga da abelha não mano ela deu um soco eu acho que ela não 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 lá E aí E aí Olha lá sim danada né Que medo! Dá medo mesmo? Que doida! Nossa, velho! Caraca! Morreu! Coitado! Coitado, cara! Vai sair beijando os outros? Não, não pode! Pode, mas eu estou tentando precisar dele, né? Tá bom, né? Isso vai sair de novo! Oh! Que isso? Doido! Você está protegendo a toalha do cara? Morreu! E tem um gatinho, né, mano? Aqui! Ai, é! Que louco! Mano! Morreu atrás, mano! Nossa, velho! Que louco! O que é que eu estou fazendo? Não! O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Que louco! Oh, tipo! Tô, tô, Torei? Isso é eu mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, Kin-chan e Arya não estão fazendo isso. Que... 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 É de Rewr yeah? essa ótima da piscina passou dos limites esse da piscina né esse aí da piscina passou dos limites aí é né com razão né caraca meus amigos esse aí da piscina aí foi cabuloso hein daquele jeito hein mais um Zueira Anime com cuida aí pra vocês com sucesso meus amigos não tá chegando mais próximo aí rapaz e eu tô gostando bastante mano que o Barry tá fazendo essas cenas engraçadas aí tá ficando muito top é uma coisa tipo totalmente diferente mas tá ficando muito muito engraçado porque várias cenas assim que você fica cabuloso que nem aquela cena lá que a mulher tava com com aquela cenoura lá e o cara assim tá fato aquela é doida, aquela é doida mano imagina a noite você tá dormindo a mulher assim ó aquela onda também que ela fala tô sentindo um cheiro estranho esse cheiro é quando tava com uma mulher doida só gente doida cheirando assim eu falei vixi essa mulher é doida só minha parceira aí nesse vídeo só pique pirulete e representou esse vídeo aí eu tenho que ser doida mesmo senão eu não tomarei não e aquela outra lá que ela ficou guardando a toalha do cara tudo com o bastão lá atrás do cara sim não doida demais tu é louco meus amigos comenta pra gente qual foi a cena mais engraçada que você mais engraçada e qual que você teve medo quem é a que você acha mais doida quem é mais doida daí pelo amor de Deus quem é mais doida daí meus amigos eu não tô contando oi eu não tô contando você tá vendo aí ó falei ó vale de me chamar de doida você tá vendo coisa demais comenta aí então o que vocês acharam espero que vocês tenham gostado e se você chegou até aqui e gostou desse vídeo muito obrigado pelo seu like pelo seu feedback estamos juntos então até o próximo vídeo